A festa de Nossa Senhora de Fátima começou essa semana e segue até o dia 13 de maio, uma festividade que os fiéis estavam esperando após momentos difíceis da pandemia. Mais informações com a repórter Thaisa Nunes. A festa de Nossa Senhora de Fátima começou nessa terça-feira, dia 3 de maio, e segue aí até o dia 13 deste mês. E para falar com a gente sobre isso, conversamos agora com o padre Ricardo Rubens, que é vigário paroquial, aqui Juliana, da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Padre, primeiramente, bom dia. Como tem sido esses primeiros dias? Hoje, inclusive, já teve missa, né? Nós começamos ontem com a missa de abertura, nós abrimos o novenário da festa de Nossa Senhora de Fátima. A festa de fato é no dia 13, é o dia litúrgico, dia de Nossa Senhora de Fátima. Mas sem dúvida nenhuma, todo novenário já é um momento muito festivo, né? E havia uma expectativa muito grande com relação à festa desse ano, depois de todo aquele período que nós vivemos, a questão do distanciamento social, e de uma forma não muito, digamos, regulada, a forma de fazer festa de padroeiro. Então, esse ano nós estamos com uma programação, como se costuma dizer, tradicional, com todas as celebrações litúrgicas e também a parte social que nós chamamos de convivência fraterna. Ou seja, com aquele formato já conhecido, lógico, com algumas novidades, mas dentro daquele aspecto mais tradicional e comum, daquilo que nós conhecemos de festa de padroeiro. Então, ontem, estávamos Padre Carlinhos, eu, Padre Ricardo e Padre Riesse, os três padres da paróquia, juntamente com as comunidades. Nós tivemos o achamento das bandeiras, abrindo assim a festa, e nós começamos o novenário. A programação regular da festa é todas as noites, às novenas, às sete horas da noite, e todos os dias, até o dia 13, missas às seis horas da manhã. E como você disse, hoje já houve missas às seis horas da manhã. Então, essa é a programação regular, entre outras novidades da festa. E Padre, só para a gente finalizar, fica aí o convite para o pessoal de casa comparecer, porque tem muita programação daqui para o dia 13. Sem dúvida nenhuma, venha participar conosco, acompanhe as redes sociais da paróquia, e você vai ficar sabendo de toda a programação.